O governo federal, o governo Dilma, integrou o Brasil, transformou o grande projeto nacional. O grande desejo do povo brasileiro é sempre com o futebol, que mexe com o coração e com a alma do povo. E tenho certeza que quando se levou a Copa para a Amazônia, se transformou exatamente um grande legado, levando turismo, levando integração, transformando a via do transporte aéreo, como também a integração do transporte, da mobilidade urbana, aeroportos, hospitais. Ou seja, eu tenho certeza que hoje o Amazonas faz parte literalmente do Brasil e do povo brasileiro. Parabéns, Presidenta Dilma, parabéns ao governo do PT. Obrigado.